Música Seguimos agora com as informações aqui do Bom Dia. A inclusão da mulher cooperada no agronegócio foi um dos temas debatidos durante o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas em Alto Mar, que o repórter Gustavo D'Angelo acompanhou. Ele conversou por lá com a Andrea Pavani, que é coordenadora do Núcleo da Mulher Coplacana, sobre esse assunto. Confira aí. Bom, eu estou ao lado de um dos únicos homens que palestrou aqui para essas mulheres no ENCOP 2023, o Marcelo Prado, que é o presidente da M. Prado Consultoria. Marcelo, prazer tê-lo conosco aqui. Qual foi o tema da palestra, qual foi a mensagem que o senhor quis passar para essa mulherada? Para mim foi uma grande honra e um privilégio enorme poder ser responsável para fazer o fechamento desse importante evento. Eu trouxe um tema que foi o caminho para vencer em mercados competitivos. E por que eu escolhi esse tema? Porque o agro disputa globalmente um mercado muito competitivo, onde todos os empresários que atuam nesse segmento precisam buscar excelência. E dentro da palestra eu procurei passar por entendimento de todas as mudanças que estão ocorrendo no mercado. Eu acho que é importante também entender a economia global e brasileira e como que isso interfere nos nossos negócios. Eu também mostrei o comportamento do agronegócio no mundo e no Brasil para a gente ver os nossos diferenciais. Também procurei mostrar alguns aspectos da agricultura e do mercado que influenciam diretamente nos preços. E dentro desse contexto todo, como que a empresária rural, para ela ser moderna, para ela ser 5.0, o que ela precisa fazer para se manter competitiva? Ou seja, ela precisa ter boa estratégia, ter excelência em gestão, saber agregar valor e, por último, enfrentar desafios e estabelecer ao mesmo tempo desafios para si própria, para que ela possa continuamente se superar. E como que o senhor vê a atuação da mulher nesse segmento, no setor do agronegócio? Ah, é uma coisa que encanta a gente, porque eu fiquei aqui esses três dias e conversei com muitas empresárias rurais e a gente vê a paixão delas, o entusiasmo. Então isso contagia a gente. Então é muito prazeroso e isso dá para nós uma certeza tremenda que o agro vai continuar avançando e evoluindo porque temos uma base de pessoas que são muito preparadas e, acima de tudo, muito entusiasmadas em buscar evolução, em buscar avanços e com isso nós podemos ter a certeza que nós teremos cada vez mais um agro mais forte. Legal. Obrigado, Marcelo, pela sua entrevista do WENCOP em Alto Mar, Gustavo D'Angelo.